Fala, tu servidor do Água Santa? Quem tá falando aqui é o Lucas Mendes, lateral direito. Tenho 30 anos, vindo no Novo Horizontino. Cheguei agora pra Copa Paulista, pra reta final. Eu creio que a gente vai lutar até o fim pra conquistar o título da Copa Paulista. Fala um pouquinho sobre a sua expectativa de mexer o caminho do Água Santa, da sua chegada, como tá com a minha energia? A expectativa é ótima. Eu fiquei muito surpreso com a estrutura do clube aqui, com o pessoal, com os jogadores. Eu já tive o privilegio de jogar com um contra. Conheço o Carpini, é um bom treinador. E essa reta final, eu creio que a gente vai dar o máximo no jogo sábado aqui, que é a primeira final nossa. São seis finais pra gente conseguir o título. E essa primeira final, a gente vai com tudo pra cima, pra quem sabe ir tranquilo no próximo jogo. Falando com você sobre o seu estilo de jogo, como você se referia, como você gosta de jogar? Eu sou um lateral de força, gosto de apoiar bem também. Jogo também como lateral esquerdo. E a melhor característica é força. Força e velocidade. Você falou do trabalho com o Carpini. Já conheço o Carpini. Como que é pra um jogador chegar já pro mata-mata, né? Ter tão pouco tempo de treinamento e já chegar numa fase tão decidida como nas quartas-final? Sim, eu conheço o Carpini. Não trabalhamos juntos, mas conheço bem de estar sempre jogando contra e todo o elenco que ele trabalha, todo o time que ele monta. É muito difícil jogar contra. E aqui não é diferente. Nosso grupo é muito bom. E tem essa facilidade. Facilidade de estar comprando o elenco, porque o time já está bem entrosado. Isso facilita cada vez mais. A gente teve uma conversa hoje com o professor, passou um vídeo pra nós sobre o Kinesi. Sabemos que o Kinesi é um time de tradição, um time que sempre luta aí pelo objetivo. e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Pra finalizar, Luizão, deixa um recado pra torcida. O que esperado do Lucas? Pede um incentivo também pra torcida. Alô, torcedor do Água Santa. O que não vai faltar aqui é raça. Raça e determinação. E eu sei que vocês são muito fortes. Torcedor muito forte. E vocês são o décimo segundo jogador nosso. E a gente precisa de vocês. E a gente precisa de vocês.